Sejam bem-vindos às Jornadas Conjuntas do PSD e do CDS-PP, Mais Portugal, Investir Mais, um programa integrado de estímulo ao investimento 2015-2016. Começava por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Emprego, Dr. Otávio Oliveira, cumprimentar o Presidente da Distrital do CDS-PP e o Deputado pelo Distrito, Dr. Abel Batista, cumprimentava os Deputados do Partido Social Democrata do Distrito, o Carlos Abreu Amorim, o Eduardo Teixeira e a Rosa Maria Areses, cumprimentava o Diretor do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Diana do Castelo, Engenheiro Manoel Trigueiro, cumprimentava os Presidentes das Assembleias Municipais de Arcos de Valdevez, Francisco Araújo e de Valença, Alberto Vilas, cumprimentava as estruturas do Partido Social Democrata e também do CDS-PP, cumprimentava todos os presentes, companheiras, companheiros, amigos e amigas. Boa tarde para todos. Uma primeira palavra para sublinhar a relevância política destas jornadas conjuntas com o CDS-PP. Partido nosso parceiro na coligação que desde 2011 assumiu o Governo de Portugal e que com grande sentido de responsabilidade tem sabido connosco levar Portugal no sentido de recuperação económica e na efetiva reconquista da nossa soberania plena em termos de capacidade de decisão enquanto país. Dois partidos com a história dos nossos, com as suas matrizes históricas tão definidas, com as suas diferenças e com os seus pontos de contato, são peças essenciais para a democracia portuguesa. Naturalmente que somos diferentes, naturalmente que temos uma implantação diferente, mas o que importa é que estamos a levar a cabo, lado a lado, uma importante missão para o bem de Portugal. O nosso distrito, embora geograficamente possa ser considerado como do litoral, assemelha-se socioeconomicamente com as regiões do interior. Os vários índices de desenvolvimento e qualidade de vida são indicadores claros disso. O desafio que se coloca aos decisores é conseguir resolver este impasse. Estou certo que, num momento reservado para perguntas e respostas, este tema será também abordado. Mas não quero deixar de sublinhar a importância, as oportunidades que este território encerra em si mesmo. Estou firmemente convicto que temos as condições de base para se potenciar a criação de um foco de desenvolvimento sustentável nesta região. O potencial aqui existente ao nível das novas indústrias verdes, nomeadamente nas relacionadas com a energia eólica e com o aproveitamento da biomassa, o facto do único Parque Nacional do país, o Parque Nacional da Peneda-Gerês, se encontrar neste território, a existência de um vasto know-how na área da indústria metalomecânica, o potencial que encerra a localização descentralizada por todo o território do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o investimento que se tem feito na valorização do litoral do distrito, a existência de vias de comunicação de excelência, ainda que portajadas, que nos ligam ao Porto, a Vigo, a Braga, são algumas pistas para, de uma vez por todas, não desaproveitarmos mais esta oportunidade que o novo quadro comunitário de apoio nos traz. E sobre os quais considero de importância estratégica termos uma reflexão profunda e consequente em termos de medidas a adotar politicamente no curto prazo. Naturalmente que, como referi, a resolução dos problemas que se colocam ao desenvolvimento desta região tem a ver com a capacitação dos nossos recursos humanos em vencer os desafios que constantemente lhe são colocados, qualquer que seja o lugar que ocupemos nas instituições a que pertencemos. O combate ao desemprego e à criação de condições que potenciam a empregabilidade é, sem dúvida, um desafio que se coloca a todos nós. As condições de partida com que este Governo se confrontou eram, sem qualquer margem de dúvida, dramáticas. O acumular de políticas erradas, o absoluto desvario orçamental, a negligência grosseira que caracterizou o Governo do Partido Socialista deixou o país a um passo do colapso orçamental. A redução do investimento por parte dos empresários teve naturais consequências ao nível do aumento do desemprego. É inegável que a diminuição do consumo teve também consequências a esse nível. Mas estamos a ter consciência que os sacrifícios que foram pedidos a todos nós estão agora a começar a dar frutos. Assiste-se a uma gradual diminuição do desemprego. Os índices de confiança dos empresários estão a aumentar de forma sustentável. É já evidente um aumento do investimento privado. O clima que se respira é bem diferente de há 4, 5 anos atrás. Já se nota uma atitude diferente por parte dos empresários. Com o exemplo e atendendo a que temos connosco o Sr. Secretário de Estado do Emprego, importa deixar bem claro este número. No distrito de Viana do Castelo, de dezembro de 2013 a dezembro de 2014, assistimos à diminuição de 16,7% no número de desempregados. Com uma liderança forte e determinada, personificada no nosso primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, estamos a ultrapassar mais este momento difícil da nossa história quase milenar. Depois de tornar, de tornear mais este cabo das tormentas, teremos que assumir definitivamente uma postura política diferente. Mas atenção, os erros do passado não poderão ser repetidos. Teremos que criar bases sólidas para o nosso desenvolvimento. Teremos que gastar, enquanto nação e também enquanto cidadãos, só na justa medida da riqueza que sejamos capazes de criar. Não podemos desbaratar no momento tudo aquilo que com dificuldade fomos conquistando nos últimos três anos. Importa também sublinhar que os sacrifícios que todos assumimos terão que ser justificados pela esperança num futuro melhor. Ninguém está disposto a perder qualidade de vida a troco de nada. É essencial que o governo e o PSD e o CDSPP, enquanto coligação, saibam manter acesa a chama da esperança, a chama da crença num futuro melhor. Será esse o nosso farol num mar tormentoso em que ainda nos encontramos. Aspiramos a ter uma sociedade mais produtiva em que o crescimento económico que temos tido nos últimos anos continua a acontecer de forma sustentada e crescente. Aspiramos a uma capacidade económica que seja inovadora, modernizada, diferenciada e capaz de exportar e de gerar riqueza, mas também de fomentar o emprego. Muito obrigado a todos e continuação do bom trabalho. Boa tarde. 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 Boa tarde.